Olá, bom dia, boa terça-feira para vocês. Olha gente como é que está isso, como é que está essa natureza, que incrível. A praia vazia, vazíssima. Não há bastante agitado, mas está lindo, dia lindo que Deus nos deu, dia 16 de abril de 2024. Olha o sol, olha que lindo.